Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai para sempre, estamos em mim Diz que a história não acabou Depois do universo, existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir o coração Depois do universo, ainda a nossa dimensão E eu te vejo lá